Então, só para chamar, o item 13, processo 48.500, 6186, 2013-29, também é o pedido de reconsideração da Renascença 5, Energias Renovadas, em face do despacho 555 de 2015, que indeferiu o pedido de alteração do cronograma de implantação da teórica Renascença 5 e o início do respectivo contrato de energia de reserva. Senhoras e senhores diretores, se me permitem, eu vou ler o relatório, porque aí tem datas distintas, e em seguida eu passarei para o dispositivo, uma vez que já fizemos uma fundamentação semelhante, a sustentação oral também é semelhante, e o pronunciamento do procurador também será semelhante. Por meio da portaria MME 254, de 15 de abril de 2011, a Renascença 5, foi autorizado a estabelecer-se como produto independente de energia, mediante a implantação e exploração da central geradora eólica, denominada Eólica Renascença 5, constituída de 17 unidades geradoras, com 29,9 MW e capacidade instalada de 15 MW média de garantia física de energia, localizada no município de Parazinho, no Rio Grande do Norte. A autorização decorreu da participação exitosa da interessada no leilão 5 de 2010, leilão de reserva, realizada entre 25 e 26 de agosto de 2010, com início do suprimento previsto para 1º de setembro de 2013. Por intermédio da resolução a 3.089 de 2011, a data de início de operação comercial da última unidade geradora da usina foi alterada, a pedido da interessada, de 28 de maio de 2013 para 1º de agosto de 2013, isso para concatenação com a data então prevista para a disponibilização das instalações de transmissão de interesse exclusivo da central de geração por conexão ICG, João Câmara III. Por petição, protocolada em 16 de maio de 2013, a geradora solicitou nova postergação do cronograma de implantação da usina e, a consequente, a adequação do início do suprimento do contrato de energia de reserva, alegando excludentes de responsabilidade para atraso na implantação do empreendimento. Registra-se que, mediante o despacho 3.126, isso em 13 de agosto de 2014, A SFG declarou como apta a operação comercial a partir de 14 de abril de 2014 as unidades geradoras de 1 a 15, da Eólica Renascença 5, pelo despacho 4.962, em 31 de 12 de 2014 e liberou as unidades para início a operação comercial a partir de 1 de janeiro de 2015. A ICG, João Câmara III, por sua vez, entrou em operação comercial em 13 de outubro de 2014, conforme o termo de liberação provisória o 268-P-10-2014, emitido pelo ONS. Após a complementação desse pedido e análise do assunto pela SCG, e sem 3 de março de 2015, a diretoria decidiu indeferir o pedido de alteração do cronograma apresentado pela interessada, conforme o despacho 5.5-2015. Em 20 de março de 2015, tempestivamente a Renascença 5, apresentou o pedido de reconsideração em faça do despacho 5.555-2015, solicitando o provimento do seu pedido original, o processo foi encaminhado à diretoria e distribuída à minha diretoria mediante o sorteio realizado em 30 de março de 2015. Após a atribuição do processo e interação com a minha assessoria, a interessada complementou os argumentos de acusagem, por meio da carta CED-014-2015, em 17 de novembro de 2015, e a 004-2016-GJ de 29 de setembro de 2016. Portanto, eu passo agora direto ao dispositivo, dada a semelhança dos dois processos, diante do exposto que consta no processo 48.500-061-86-2013-29, voto por conhecer e no mérito negar provimento ao pedido de reconsideração interposto pela Renascença 5, Energia Renovável S.A., em faça do despacho 555-2015, mantendo inalterado o cronograma de implantação da central geradora eólica, Renascença 5, e o início do suprimento do respectivo contato de energia de reserva, é o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Voto com o relator. Também voto com o relator e proclamo que a diretoria decidiu, por conhecer e no mérito negar provimento, ao pedido de reconsideração interposto pela Renascença 5, Energias Renovável S.A., e faz do despacho 555-2015, mantendo inalterado o cronograma de implantação da central eólica e o início do suprimento do respectivo contrato de energia de reserva. Próximo item. E...